Estamos aqui na piscina do Ennale, um hotel de Arachaf, feio, óbvio. Na aula de lazer. Lazer e planejamento em The Press. Zoado, zoado. Porra, você não sabe ler, tem pouca memória. Zoado, tá zoado, Ennale. Você vai editar depois? Claro, vamos editar. Estamos aqui na piscina, eu, todos os meus amigos, o famoso Tiagão. Tiagão quer dar um depoimento. Ó, vamos dar um depoimento, então. Estamos aqui na segunda eneária consecutiva. Tiagão, pera um pouco. Junto com o rolê, pera um pouco. Coincidentemente, está rodando um evento da congregação cristã. Filma o pessoal antes. Muitas evangélicas. Muitas evangélicas. Muitas evangélicas. Dá licença. Dá licença. Oh, Deus. Mata a sua área. Oh, cuidado que ela vai ficar de loucura. E aí? Ah, aí é isso, né? O pessoal do Rei de Deus. O pessoal do Edir Macedo está aí. O pessoal do Edir Macedo está aí. Não sei, irmão, o que eu vou falar. Eu não sei, irmão, o que eu vou falar. Fico sem palavras. Fico sem palavras. Fico sem palavras. Ó, você vai falar além das minhas madeixas. Além. Além das minhas madeixas. Não, não, não quero mais. Ó, eu acho que o negócio tá... Ah, peraí! Deu um evangélico, hein, Bray? Deu um evangélico, cara! Que amassa a latinha!